Olá, sou João Benedito e a Leró Merlano lançou-me um desafio. Dar um novo ar a esta sala. A sala é cada vez mais um lugar importante na casa. É o sítio das refeições, do lazer e para muitos o escritório. Por isso tive três ideias. Primeiro, vou colocar painel decorativo na parede atrás de mim. Depois, vou pintar uma porta. Por fim, vou ensinar a colocar prepeleiras e quadros de forma direita e vão ver como é simples. Ficaram curiosos? Não percam os próximos episódios no YouTube da Leró Merlano.